Bom rapaziada, estamos aqui na mecânica Vou estar mostrando para vocês o sistema aí de... Da mecânica da cidade, fechou? Então vou entrar aqui no carro O carro tem que estar na sua garagem Carro moldado Que de NPC, alguma coisa não funciona Tem que ser de garagem própria Então, vou dar um status Já estou setado na mecânica Então aqui ele está dizendo Que o óleo do motor está 100% Pneus, pastilha, óleo de transmissão Amortecedor no veiagem Filtro de ar, filtro de combustível Tudo 100% Carro, quero fazer um upgrade no meu carro Aqui tem a suspensão A suspensão esportiva, eu instalei agora há pouco Então vou estar mostrando para vocês Colocar aqui o turbo Pode dizer ali, você não tem o item turbo O Gerech Tá, eu como ADM eu vou pegar aqui Mas o pessoal da mecânica eles tem que farmar para conseguir Então, eu vou pegar aqui E vou dar um upgrade para cima Já está na minha mochila Vou dar um upgrade para cima Deixa eu só confirmar Ah não, é GAR É, GAR é GAR o contrário Tá, então Peguei aqui Vou dar um item para cima Ó, saia do veículo Saindo do veículo Você vai vir aqui Vai pressionar Tecla E Tá, ele vai fazer A colocação do item Vai subir o macaco aí E agora ele vai colocar O item no animação Tá, fazendo animação Achei muito top isso na cidade Tá Pronto, o item upgrade foi realizado Fechou Vamos colocar outro item aí Para mostrar para vocês Que não é só isso Vamos colocar aqui o Deixa eu ver Freio Brembo Tá Deixa eu procurar aqui O Brembo é Race Brakes Então, vou colocar aqui Pode sair do carro Tecla E Vamos levantar o carro aqui Pelo macaco E agora ele vai deitar E agora ele vai deitar E agora ele vai deitar Pregrading realizado Freio conectado no carro Vamos ver se tá bom mesmo Lembra que todos os veículos da cidade Estão se apontados Os veículos que vão escapar Ele foi muito mais Disputa de facção Rapaz O que é que é? Vamos ver se tinha piso de fazer Ah O que é que é? Não É É Isso Que É Isso É Mas praticamente é isso daí, o Sistema é feito para vocês, só dar uma breve aí da cidade para vocês, valeu e fui!